Será que você saberia identificar uma situação de assédio moral no trabalho? Essa é uma conduta praticada de forma repetida e que expõe alguém a situações humilhantes e constrangedoras. Pode acontecer por ações diretas, como gritos, insultos e humilhações públicas. Mas também por ações indiretas, como a propagação de boatos, a delegação de tarefas impossíveis de serem cumpridas ou prazos incompatíveis para a finalização do trabalho e a recusa em se comunicar com o trabalhador. Práticas como essas desestabilizam a pessoa e podem causar danos psíquicos e até físicos. Portanto, se você for vítima ou se presenciar situações parecidas, procure a ouvidoria do seu trabalho ou até mesmo o sindicato da sua categoria. A denúncia pode ser feita também a órgãos como o Ministério Público do Trabalho e as superintendências regionais do trabalho. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.